E aí pessoal, beleza? Estou aqui hoje em mais um vídeo aqui no meu canal e hoje mais um episódio da nossa série rumo ao castelo do Bowser. Vamos continuar de onde a gente parou aqui então, eu só vou voltar aqui o caminho. A gente já passou ali por cima, agora vamos passar por baixo, na ponte de baixo, né? Então vamos lá. Então aqui, o nosso amigo Yoshi, feliz e solidinho. Vamos dar uma voa. Eita, olha o Pro. Olha o Pro. Segura o Pro. Vai pra cair. Muito easy, muito easy. Quero coisas mais difíceis. Opa, isso aqui é difícil, hein? Opa, asinha. Eu posso cair aqui? Posso. Beleza. O bicho do petróleo, velho. Isso aí, esse bicho é tenso. Nossa. Tem que usar mais... Mas a vida... Velho. É, não deu. Oh, passei. Não, mas deve ter alguma coisa secreta aqui. Bom, depois no fim do gameplay eu volto. Vamos pra segunda fase aqui então. Onde vem as topeiras. E eu vou hardcore-izar. Nossa, desculpa pelo grito. Ué? Eu não mato esse bicho quando eu pulo nele? Hum, interessante. Beleza, vamos lá então. Mano! Eu não mato nada, mãe. Eu pulo no bicho e ele não morre. Ah, tá me zoando. Fiquei puto. Vem cá. Vem cá, me dá recurso. Oh, framerate. Porra. Aê. Só xingar ele que ele vai. Pega aqui um Koguma. Aê, beleza. Já, dá um fast forward de novo. Oh, aqui é por cima, Zeca. Tá moscando. Vamos por baixo então. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos tentar, velho. O começo ali é easy. É só não errar o começo. Vamos lá. Kikou aqui no... Sei lá porquê, mas... Quando eu vejo esse negocinho, eu lembro de um liquidificador. Pra entender, né? Vamos tentar pegar isso aqui. Vamos lá, hein? Agora tem que ser pró, hein? Vamos lá. Opa. Opa. Aê. Pessoal, tô gravando o som do vídeo por um lugar diferente agora. Tô gravando por um outro programa ao invés do Fraps. Digam aí se ficou melhor ou se tá a mesma coisa. Ou se melhorou um pouco. Sei lá. Digam aí o que vocês acham. Pra mim ou manter isso aqui ou voltar pro outro. Vocês que decidem. Se vocês não comentarem nada, eu mesmo não vou decidir por mim. Então, vamos lá. Tô indo bem aqui. Vocês viram que eu parei a palhaçada. O negócio começou a andar, né? Aqui eu já posso pousar. E vou cair. Ah, se foder. Calma. Eu vou... Mano, eu tô implicado com essa fase, velho. Não queria falar, não. Vamos lá. Como isso aqui é easy. Qualquer manjador sabe que essa parte aqui é de boa. Ai, cara. Vamos lá. Aí, peguei. Não! Vagabundo! Nossa, desculpa pelo grito. Bom. Foda-se essa fase. Já tô puto. Vamos pra próxima. Passa moeiro. Pé do Yoshi mesmo. Tá nem aí. Já dá um piruleixo aqui, ó. Olha só. Olha só, hein. Vamos ver. Opa. Deixa eu dar um piruleixo aqui, ó. Vai caindo na moralzinha. Ó. Ó. Infelizmente calculado. Ah, isso aqui tem que girar, né? Ah, eu não queria isso, velho. Puta, velho. Puta, velho. Tô com sorte hoje. Opa! Opa! Calma. Não, piruleixo. Aê, morreu. Falou. Trouxa. Oh, piruleixo. É pró demais. Já viu a técnica do piruleixo? Se você não viu, você tá vendo agora. Vamos para a próxima. Legal. É um looping aqui o bagulho. Mas beleza. Vamos aqui então começar a Floresta of Illusion. Vamos lá então. Isso aqui é... Essa... Eita. Essa floresta é cheia de fase secreta. Então, acho que... Não vou conseguir passar ela em um episódio só. Se eu for fazer em um episódio só, vai ficar bem longo o vídeo. Então vai ser em dois ou três episódios, talvez. Vamos lá aqui então, pegar o nosso amigo Hiroshima. Eita. O tá real, Rafael. Ai. Aê. Vamos. Vamos ver se consigo. Uh! Falou. Falou, falou. É uma pena. Não quero isso. Ah, agora eu vou me alimentar aqui, porque, né? É uma bombosta. Vou no pro. Vou no pro mode. Ah, aqui eu precisaria do... Ah, não. Não vou precisar. Para! Para! É, eu acho que você tem que estar... Pra trás, amigão. Deixa eu vir por baixo aqui. Porque aqui tem a parte secreta, né? Então... Eu necessito... Tirar o balão. Se não, não dá. Vai. Aê. Beleza! Parte secreta da fase concluída. Clim, 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 clim. Ixi. Ghost house, velho. Esse mundo é cheio de... De coisa, velho. É, já falei, né? Vou pegar aqui só pra ganhar. Não, não quero. Vou cair no vorto. O tempo é curto. Vou ficar em baixadinha. Vou cair no vorto. Vou cair no vorto. Vou cair no vorto. Você tá crazy? Ó. Ó. E vai até o fim sem parar, hein? E ele vai. E ele vai pulando sobre bichos. E ele não tá nem aí. Marcou o meio da fase. Mocosô. Nossa, e agora vai mais. Agora ele vai sem dó. E ele vai. Sem dó, sem piedade. Vocês tão vendo que o frame rate do jogo tá caindo? Não é culpa do meu PC, tá? É que é... Essa parte do jogo cai o frame rate mesmo. E ele foi até o fim. Sem impedimentos. Vá. Esse vídeo vai ficar aí com uns 15 minutos, mais ou menos. 20, não sei. Depende aí. O que temos? Acho que eu vou vir aqui pela ghost house, né? Deve ser mais... Mais curta, né? Vamos lá. Ah, não é não, velho. Essa aqui é bagaça. Aí, ó. Já me lasquei, já. Preciso de uma pena aqui, velho. Essencial. Passou no espaço minúsculo. Não há obstáculos para o pró. Ah, sim. Vamos lá, então. Eita. Eita. Olha isso, velho. Olha isso. Opa. Você deve tão vindo as... Aí. É você que eu queria. Tem alguma coisa aqui em cima, nem eu lembro. Não, provavelmente não. Então, tá. Ah, aqui deve ter. Tô ligado com essas pilantrinhas. Ui. Não, não tem. Tô moscando. Tô moscando. Vambora. Opa. Não podia ser melhor. Aí. Filha de uma cachorra sem mãe. Nossa, me desculpe. Mas é... Força do hábito. Calma aí. Não consigo fazer um negócio aqui. Oh. Ah. Se foder. Ah, tudo pode ficar uma vida. Puta mancada, velho. Calma. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Vamos na da água. A água deve ser Marlach. Já começa com uma pena aqui, velho. Tem coisa melhor. Aê. Ah, é bagaça aqui também. Nossa, velho. Forest of Luz é um bagulho intenso. Vamos. Aê. Ah, lascou. Não. Ah, puta merda, velho. Ah, puta merda. Não. Ih. Vai. Cara, tá muito foda. Serão. Ai, acabou. Ai. Pega. É. Hum. Ai. Se não fosse bloco, eu me lascava. Como melo, sempre bom. Eu vou por baixo. Ah, dá na mesma. Aqui sempre. Nossa, velho. Odeio fase da água. Quem criou a fase da água no Mario tem que... Sei lá, mano. Ganhar... Meia de presente. Tá ligado? Nossa. Beleza. Vamos lá. Ah, aqui tem que ficar esperando. Vai. Que isso? Acabou o negócio de... Nossa, cara. Que perigo. Beleza. Vou por aqui agora. Aqui, se eu não me engano, é a parte secreta na fase. O mestre nunca erra. Aê. É o Blue Switch Palace. Aqui, na moral, eu nem sei. Caraca. Calma aí. O que que é esse aqui? Ah, tá. Tão pequeno lag. Mas, beleza. Vou apertar aqui rapidamente. Já moca. É por cima que tá os bichos? Puta mancada. Puta mancada. Eu nem lembrava como fazer isso aqui. Podia pegar uma vida aí. Mas, beleza. Vamos que vamos aqui o negócio. O vídeo deve estar aí com mais ou menos uns 12 minutos de gravação, né? Deve ficar andando 12 agora, né? Eu acho que eu vou fazer até os 15, mais ou menos. Que eu acho que é um tempo razoável de vídeo, né? Porque se for muito curto, eu vou ter que fazer um milhão de vídeos pra completar a série, né? Então, vamos lá. Continue and save. Não. Vou sem salvar que sou hard. Vamos de novo aqui na Forest of Illusion. Forest of Illusion, não. Ah, sei lá. Não me lembro da fase. Pra passar da parte que não é secreta. Lembrando que, se você não viu os primeiros episódios, vai lá. Não, vai aqui no meu canal. Tem lá a lista de reprodução com todos os episódios gravados até hoje. Nossa, velho. Nossa, velho. Não. Nossa, perdi tudo, cara. Nossa, que vergonha. Consigo passar ali? Não vou nem tentar. Senão vai dar merda. Vamos. Aê, acabou. Ó o cardume. Corre. Corre não. Nada. Cardume tá vindo, velho. Cardume é tenso. Virou. É nóis. Vamos lá. Nossa, que susto, velho. Meu Deus. Ainda bem que eu tenho um cogumelo. Ah, velho. É sério que eu vim aqui só por causa de uma moedinha, velho. Antilápia acordou. Ih, sorte que eu tô mini. Mini eu passo em todos os cantos. Tá, eu vou vim por cima mesmo. Tá um frio aqui, cara. Tô moscando. Vou hardcoreizar. Vou hardcoreizar. Aí, aqui eu espero. Não cai. Ah! Não, tilápia! Tilápia! Que viadice! Nossa, velho. Caralho! Que isso, velho. Olha o tanto de peixe. Eita, um sumiu. É nóis. Dezenove. Cara, que aflição, velho. A tilápia me seguindo, mano. Ah lá, bônus game, hein. Hora de hardcoreizar. Vamos lá, hein. Opa! Filha da mãe, velho. Ué? Ah, três. Tá bom. Achei que ia conseguir todas as estrelas. Mas, beleza. Eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui. Deve ter dado aí uns 15 minutos, mais ou menos, de gameplay, né. Acho que é um tempo razoavelmente bom. Esse mundo aqui da floresta é bem extenso, né. Ó, você pode ver aí que todas as fases têm saída secreta. Então, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí embaixo. Se não tá inscrito no meu canal e gostou também, se inscreva. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço a todos. Falou. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma